Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo muito especial, seja bem-vindo ao canal do Aprendendo Percussão Se você ainda não segue a gente no Instagram e Facebook, comece a seguir que lá todo dia tem dica diária E aproveita e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês que gostam de Tantan, que gostam de percussão Hoje a gente vai falar do Tantan aqui, tô com ele aqui Vai ser um vídeo bem legal que eu vou mostrar pra vocês como vocês utilizam algumas variações nas músicas Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, às vezes a gente aprende a tocar o instrumento Qual a progressão? A gente aprende a levada, começa a fazer a levada Aí aprende algumas variações ou viradas, a gente pode chamar das duas formas A gente chama de variação quando a gente faz algum corte no decorrer da música A gente tende a chamar de virada quando é uma pausa e a gente faz aquela variação Mas as duas coisas são meio que as mesmas coisas, depende em qual situação a gente tá usando Se é no decorrer da música ou se é quando tem uma pausa e a gente chama isso de virada Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui duas situações, talvez uma terceira Vamos ver no decorrer do vídeo Mas a princípio, duas situações que são simples de executar no Tantan Você que toca um pouco, não precisa ser um nível avançado Você vai conseguir executar essas duas variações Primeiro eu vou ensinar a fazer essas variações E depois eu vou ensinar como aplicar na música Que como eu disse, é uma dúvida que muita gente tem Às vezes aprende a fazer a variação, mas não entende onde tem que aplicar E a percussão de samba, galera? O que é um pouco complicado, digamos assim, da percussão de samba É porque tudo tem um lugar certo pra acontecer Então imagina, a gente tem aí a instrumentação de uma batucada de pagode, de samba, né? Surdo, Tantan, pandeiro, repique de mão, repique de anel, agogô, tamborim, ganzá Bateria que também entra no nosso ciclo de percussão Então é muita coisa acontecendo Se a gente não souber o lugar certo de cada instrumento fazer as suas variações A coisa embola Então por isso que muitas vezes Você não precisa ficar preocupado em saber um monte de coisa virtuosa Um monte de virada Um monte de repicada Igual a galera tá com aquela mania louca aí Querendo aprender a repicar em tudo quanto é instrumento, né? Porque não faz sentido As coisas se completam, cara E se o repique de mão tem aquela levada que ele tem Porque já foi pensado De ele completar lá com o Tantan Se o Tantan toca da forma que toca Tem um sentido nisso, não é à toa Então é muito importante a gente saber onde colocar cada coisa Onde cada instrumento se posiciona dentro da base Pro swing ficar legal Não adianta a gente querer fazer tudo que dá no Tantan Tudo que dá no pandeiro Eu sempre falo Você pode saber fazer repicada Você pode saber fazer um monte de variação Mas elas vão servir como solo Na hora de você fazer um solo Na hora de você fazer uma performance Na hora que a batucada tá acontecendo ali É muito mais simples do que parece E um dos pontos mais importantes Fora o ponto de saber fazer a levada bem feita Tocar no clique Tocar no andamento O outro ponto é você saber Desenhar as coisas no lugar certo E hoje a gente vai aprender Fazer alguns desenhos Algumas variações No nosso amigo Tantan Vamos lá Uma primeira variação Que é muito, muito utilizada E eu vou mostrar pra vocês Onde utilizar E como fazer Vai ser essa aqui Eu vou fazer a base E vou fazer a variação pra vocês entenderem Um e dois Então essa vai ser a primeira variação E só uma adenda aqui sobre a levada Vocês veem que eu faço a levada Um dos graves eu utilizo com polegar O grave que antecede o tapa Mas não tem problema Se você faz tudo com a mão Pode fazer tudo com a mão É que eu gosto desse grave Que não é o grave da pulsação mais forte Que é o grave que vai anteceder o tapa Eu gosto de fazer ele com polegar Porque aí a gente fica com duas intensidades de graves Eu acho que a levada se define De uma melhor forma quando é assim Então isso é só questão de gosto Vamos fazer a variação de novo Essa é a primeira variação Um e dois Maravilha Esse Tantan aqui galera Pra quem tem a curiosidade É um Tantan de 12 polegadas Por 65 cm de comprimento Afunilado Pele de cor animal Tantan de 12 Adoro o som dele Então vocês viram que não é uma variação difícil de executar Mas a gente vai entender onde pôr ela E como fica legal na música Vou fazer um pouquinho mais lento de novo essa variação Um Dois Um e dois Música 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 Essa variação, galera, já vale falar aqui que ela não é uma variação que fica muito legal quando o andamento está lento. Ela não é para andamentos tão lento. E uma segunda, que é a que eu vou passar, já fica mais legal quando é um andamento um pouco mais lento. Então essa aqui a gente vai usar em andamentos médios para um pouco mais rápido. Igual a primeira velocidade que eu estava fazendo, ela já fica legal. Essa aqui. Aí já fica massa. Essa é a primeira variação, galera. A segunda agora é simples também. Vou fazer um tempo de levada e eu, no segundo tempo, faço a variação. Vamos lá? Devagar. Um, dois. Um e 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 dois. Então essa variação já funciona se tiver um andamento mais lento, tanto lento, médio ou rápido. Então ela vai funcionar dos dois jeitos, se o andamento estiver bem rápido vai ser difícil executar, mas aí com o treino você consegue, e se o andamento estiver bem lento ela já vai funcionar legal, quer ver? Um, dois, um, dois, três. Maravilha, então são essas duas variações. E onde a gente aplica essas variações? Galera, a música é dividida em ciclos, ela costuma se dividir em ciclos, a gente chama isso de quadratura, que a cada quatro tempos ali acontece alguma coisa e esse tantã, o papel do tantã normalmente é responder, é responder essas coisas que aconteceram. Eu vou tentar ser o mais simples possível para que vocês entendam. Por isso o exemplo da música, que talvez com a música vocês vão conseguir compreender melhor tudo isso, do que falando de forma matemática e teórica, né? Vamos tentar sempre trazer essas coisas para a prática. Quando tá acontecendo a base ali, que o groove tá rolando, tá rolando o groove da batucada, a gente tem ali a história da música e normalmente a gente vai caminhando para um refrão da música. O refrão quase todo mundo consegue identificar onde é que é. Quando a gente vai entrar nesse refrão, é onde o surdo tende a entrar, correto? O repique de mão, ele é um instrumento que faz essa chamada para o surdo entrar. Então ele tá tocando ali, surdo entra, explode pro refrão, na hora que o surdo entra, a batera dá uma matada no prato e tal, e aí troca a parte e se começa um refrão ali. E onde o tantã entra? Normalmente o tantã pode fazer uma variação que fica legal, esses dois tipos de variação que eu mostrei, logo após a entrada desse surdo. Então tá rolando a batucada aqui, ó. E aí o surdo vai desenhar. Vai desenhar logo após que o... Desculpa, o tantã vai desenhar logo após que o surdo entrar. Então a batucada tá rolando. O repique vai virar. O surdo entrou, o tantã vem. E aí segue reto. Então normalmente o tantã, ele toca respondendo essas coisas que aconteceram. Essa chamada de repique pra entrar surdo, ou chamada de bateria também, normal. Às vezes a bateria que chama essa entrada do refrão, né? Quando a banda tem bateria. E aí o tantã vem respondendo logo após que o surdo entra. Ou então quando o pagode tá acontecendo. E o refrão se repete, né? Então o refrão vai se repetir. E aí o tantã pode fazer de novo. E aí qual variação fazer? Aí tem várias opções. Aqui nesse vídeo eu vou passar essas duas. Mas tem vários cortes que o tantã pode fazer. O mais importante de vocês entenderem quais cortes vocês podem fazer. É vocês entenderem na música qual lugar que isso acontece. Porque o lugar mais intuitivo. Onde todo mundo quer fazer as viradas, os cortes. O repique de mão quer fazer viradas. O tantã quer cortar. Todo mundo quer fazer. É pra chamada do refrão. É no final desses ciclos, dessas quadraturas. Essa é a parte intuitiva da música. Que bate em todo mundo. Todo mundo quer virar. Só que se todo mundo da percussão for virar ali. Vai ficar sempre um bololô. E um vai ficar cancelando o outro. O que a gente chama de cancelar? Quando um tá virando em cima do outro. Porque aí perde o brilho daquela virada daquela pessoa. Então por isso a gente tem que saber o lugar. E esse lugar mais intuitivo, mais natural. Ele normalmente é do repique de mão. Ou da bateria. Ah, mas o meu grupo não tem bateria. Repique de mão. Ah, mas o meu grupo não tem repique de mão nem bateria. Como é que faz? Aí, cara. Aí você pode dividir. Deixa os papandeiros normalmente. O Tantan pode pegar. Algumas pode. Mas se o Tantan pegar essa parte de chamar a virada. Ele não vai poder pegar outra parte de responder. Porque senão vai ficar coisa demais. E quando eu pôr a música eu vou também fazer um exemplo desse. Do que eu diria que é errado, né? Porque senão fica coisa demais. Então se tu chamou a entrada do surdo. Depois tu toca reto. Só que aí vai ficar um buraquinho assim. Vai ficar aquela sensação. Caramba, ninguém respondeu a entrada desse surdo. Ninguém respondeu a troca dessa parte. Por isso que eu sempre acho legal deixar o Tantan pegar essa resposta. Pegar a troca dessa parte. E deixar essa chamada de refrão. Esse final de quadratura pra repique. Pandeiro que seja. E o surdo também desenha junto com o repique. Ele não vira junto com o repique. Mas ele dá a deixa pro repique virar. Por exemplo. Se o surdo já estiver tocando, né? Porque no primeiro refrão, beleza. O repique chama e o surdo entra. Só que aí o surdo depois que entra não sai mais. A música vai voltar pra cabeça. Vai acontecer toda. E vai vir outro refrão. O que vai acontecer? O seu repique vai virar de novo? Pode ser. E o surdo vai dar a deixa pro ele. Então o surdo vai estar tocando aqui. Bum, bum, pá. Bum, pá. Bum, bum, pá. O surdo vai fazer aqui. Mas isso é aula pra surdo. Vamos deixar isso mais pra frente pra aula de surdo e repique dentro da base, né? Eu já até fiz uma aula de repique dentro da base. Talvez já saiba no canal. Dá uma olhada por aqui. Não sei em que é. Porque esse vídeo aqui vai estar sendo postado. Mas eu já fiz um de repique de mão dentro da música. Pra mostrar pra vocês como o repique se comporta na música. E agora eu tô tentando. Então muito bem. Agora que a gente entendeu essas duas viradas, vou relembrá-las aqui pra vocês. Se você ainda não pegou, para o vídeo, volta, estuda a virada, estuda a convenção. Pra daqui a pouco a gente fazer junto com a música. Então a primeira virada é essa aqui de novo. E a segunda. Um e dois. As duas vão acontecer no mesmo lugar, só vão mudar os desenhos. Eu vou colocar aqui agora uma gravação do Grupo Menos é Mais. Uma gravação que eu tive a honra de produzir. Por isso também eu tô usando ela aqui. Vai ser um popo rio que tem fatalmente. Tem alguns pagodes conhecidos que vocês vão saber qual é. E aí eu vou tocar ela toda, tá? Vou tocar ela toda. Eu quero que primeiro vocês observem. Depois eu volto alguns trechos explicando algumas coisas. Mas primeiro eu quero que vocês observem. Dendo isso ao fim. Eu vou dar umas regaladas de olho aqui. Pra mostrar pra vocês a hora da convenção. Fica atento. Não é hora de você pegar o tantã ainda e tocar comigo. Depois você repete a música e vem tocando. Mas na primeira passada, escuta. Galera, o exercício de escutar, ele é essencial na música, tá? Muitas vezes o nosso estudo não consiste em pegar o instrumento e ficar tocando o dia todo. Consiste em a gente ouvir várias gravações. Eu sempre estudei muito assim. Cara, o meu dia, quando eu era moleque, eu passava o dia todo com música. Mas não era tocando o instrumento. Tocando o instrumento era uma horinha, meia horinha. O resto era ouvindo, 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 entendendo. Ah, estudando percepção musical. O que é a percepção? É você ouvir uma música e conseguir identificar os instrumentos. Ah, aqui é o tantã, aqui é o pandeiro. Ah, aqui o tantã fez esse corte. Ah, tem dois pandeiros na música. Um pandeiro tá aqui tocando essa elevada. O outro pandeiro tá aqui tocando essa outra elevada. Então, muitos dos nossos estudos consistem em vocês ouvirem. Então, tenham paciência. Não fiquem o tempo todo com o instrumento na mão tocando. Toca um pouquinho por dia. Cinco, dez minutinhos. O resto é ouvindo, ouvindo, tentando entender. Porque, como eu falei mais uma vez, não adianta você saber um monte de viradas se você não souber o lugar de colocar nada. Você vai sempre estar atrapalhando os outros no meio da roda de samba, tá bom? Então, vamos tocar essa primeira base. E aí eu vou dar umas olhadas assim, vocês prestem atenção que, como eu não vou falar tocando, aí às vezes eu posso eventualmente falar alguma coisa, porque o áudio fica meio ruim se eu falar enquanto eu toco. Mas, eu vou dar umas olhadas pra vocês observarem e entenderem onde é que tá acontecendo essas variações. Mas, relembrando, nas entradas do refrão eu vou fazer. Quando o refrão repetir, eu vou ficar fazendo. Eu vou fazer algumas vezes, tá? Até um pouco exagerado, mas que é pra vocês fixarem bem o lugar na cabeça de vocês de onde pode ser feito essas viradas. Bora lá, vamos começar. Música 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 Vamos voltar, vamos no refrão, a gente faz as começões. Música 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 Boa galera, viram? Então o que aconteceu? Em vários outros momentos eu poderia ter feito outras variações? Poderia. Eu toquei mais reto de propósito. Na lata eu fiz algumas variações de levada. Desconsiderem a lata, se preocupem com a pele. Mas vocês viram que eu respeitei os trechos que eu falei, mas vocês viram que eu respeitei os trechos que eu falei. Cara, vamos fazendo os refrões. Aí os refrões eu repeti, toda vez que o refrão eu repetia, eu repetia a virada no mesmo lugar. Só fui intercalando entre as duas. Uma hora eu fazia essa. Música E outra hora eu fazia essa aqui. Música Mas para fixar na cabeça de vocês. Então esse é o lance. Vocês tem que fazer isso com várias músicas. Aqui eu peguei um bloco específico. Mas vocês tem que pôr várias músicas. Ficar fazendo, ficar fazendo, ouvindo, ouvindo, refazendo, fazendo de novo. Várias vezes até vocês entenderem. E aí uma hora isso vai ficar intuitivo, vai ficar natural no corpo de vocês. Quando vocês menos esperarem, vocês já estão entendendo os lugares. E já fazendo as variações tudo no lugar certinho. Mas é questão de estar praticando. Dava para ter colocado algumas outras. Que responde alguns desenhos intermediários que o surdo faz. No decorrer do refrão que o Tantan também responde. A gravação original, o Jorge toca até em mais lugares também se vocês forem observar. Mas é interessante vocês sempre estarem atentos a isso aí, tá bom? Algumas horas faz, outras horas não. Vai mesclando. Galera, tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Marca seus amigos aí. E vamos que vamos, tá bom? Estamos juntos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.